Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Hélio Menaguso, a criação de conteúdos construtivos desempenha um papel fundamental em diversos aspectos da sociedade e tem um impacto significativo em várias esferas da vida moderna. São uma fonte valiosa de conhecimento e informação. Fornecem oportunidades de aprendizado para as pessoas em diferentes áreas, desde tópicos acadêmicos até habilidades práticas e conhecimento geral. Ajudam a promover uma cultura de aprendizado contínuo e permitem que as pessoas se atualizem e se desenvolvam ao longo da vida. Conteúdos construtivos muitas vezes se concentram em soluções para problemas específicos, e podem oferecer em sigos, orientações e abordagens para superar desafios e resolver questões complexas, que encorajam a busca por soluções positivas e eficazes, contribuindo para uma sociedade mais proativa e progressista. As pessoas têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades e competências, o que pode ser aplicado tanto em suas vidas pessoais quanto profissionais. Conteúdos que promovem o desenvolvimento pessoal, como dicas de gerenciamento de tempo, habilidades de comunicação e autoconfiança, podem ajudar indivíduos a alcançar seu potencial máximo. Tem um impacto positivo na saúde mental e emocional das pessoas. Ao fornecer suporte emocional, dicas de autocuidado e maneiras de lidar com o estresse, ansiedade e outras questões, esses conteúdos podem ajudar a melhorar o bem-estar geral da sociedade. E dar voz a comunidades marginalizadas e fornecer uma plataforma para que suas histórias, experiências e lutas sejam ouvidas. Essa inclusão e representação são essenciais para promover a igualdade e a diversidade na sociedade. Conteúdos construtivos têm o poder de inspirar, motivar e promover a positividade. Eles podem incentivar a empatia e a compreensão entre as pessoas, criando um ambiente mais amoroso e cooperativo. Em um mundo onde a desinformação e as notícias falsas são abundantes, a criação de conteúdos construtivos é crucial para combater a propagação de informações incorretas. Conteúdos baseados em fatos, com fontes confiáveis, ajudam a construir uma sociedade informada e consciente. A criação de conteúdos construtivos é um pilar para o progresso social, a educação e o bem-estar geral. Ao investir em conteúdos que promovem conhecimento, empatia, soluções e positividade, podemos construir uma sociedade mais informada, conectada e saudável. Estamos transcendendo, gratidão.